Filipe Fernandes Opa, fala galera, agora eu tô com fone de ouvido, opa, fone de ouvido não, headset novo aqui e ansioso pra jogar Resident Evil 3, porque eu nunca joguei Resident Evil 3, você acredita nisso? Eu acredito porque eu joguei só uma hora assim, depois nunca mais pus a mão. Eu tô quase desse jeito também, eu joguei tipo uma tarde na casa de um amigo quando eu era pequeno, mas não lembro de quase nada. Eu lembro só de Thor. Eu só lembro de atirar num esgalão vermelho e explodir tudo. Estamos aqui também com o nosso especialista de Resident Evil, Jonathan Moreira. E aí galera, eu sou um grande especialista que nunca chegou a terminar nem Resident Evil 1. Ah, caralho, não, porra. Então peraí, deixa eu reformular, o Jonathan não é o nosso especialista de Resident Evil, ele é o nosso coach de Resident Evil. Entusiasta. Isso, entusiasta. Resident Evil Revelations, olha lá, ouvintes, marca aí no bingo, Resident Evil Revelations sendo citado novamente no programa. Então, você não sabe o que que tá por vir ainda. Estamos aqui também com, não é um especialista em Resident Evil, mas é um especialista em um jogo específico da Capcom chamado Mega Man Soccer. Estamos aqui com o Lucas Nightrox Maris. E aí galera, Lucas Nightrox Maris. Eu vou me embolar dessa vez, eu vou falar certinho. E é isso aí, sou especialista no Mega Man que só quer. Que legal. E por último, mas não menos importante, estamos aqui também com ele, a cereja deste bolo chamado Gabriel Jacks. Opa, Gabriel Jacks aqui. Eu tô muito triste, cara, porque que bosta daquele trailer do Ghost of Tsushima, hein? É um teaser. O pior não é isso. É um teaser pro trailer. Eu quero o jogo. Eu quero o jogo. Eu também quero, mas eu também achei sacanagem. Pô, isso tudo pra fazer um teaser pro trailer. Não é nem... Nossa senhora, velho. Tá difícil, tá difícil. É muito triste, cara. Muito triste. Pois é, já demos alguns spoilers do que nós vamos falar hoje. Então vamos agora direto para os nossos recados. Primeiro recadinho, aquele de sempre, o melhor lugar pra você ouvir os nossos episódios é pelo Spotify. Então baixe aí o aplicativo, acesse lá, busque pelo Blastcast, siga a gente por lá. Toda vez que tiver um episódio disponível, vai aparecer lá pra você ouvir. E falando em episódios, este é o último episódio desta temporada, porque está chegando aquele período de Natal, Ano Novo, aquela correria de sempre. Aí isso inclui a gente também, porque nós também somos meros mortais, que somos vítimas deste período do ano. Então por conta disso... Somos vítimas do sistema. É, somos vítimas do sistema, falando a grosso modo. Então vamos dar aquela paradinha, pra curtir as festas, descansar o povo, organizar as coisas. E voltarei, e estamos com planos de voltar, se possível, no finalzinho de janeiro, início de fevereiro. Mas aí é por isso que eu falo pra vocês acompanharem lá pelo Spotify, que na hora que tiver episódio novo, ele já pipoca lá. E é só tocar o play lá e vocês vão escutar a gente. Segundo recadinho, é aquele do nosso grupinho no Telegram. Você acessa lá o nosso post da publicação deste episódio no GameBlast, no gameblast.com.br. E tem um link lá que você clica pra poder entrar no nosso grupo no Telegram. Então, durante esse período que a gente não vai estar publicando episódios, você pode estar interagindo com a gente lá no grupo também. Pode ir lá tirar suas dúvidas, ou ficar com mais dúvidas ainda. É, ou então compartilhar memes, porque hoje a melhor coisa que tem é compartilhar memes. O meme é a porta de entrada para uma amizade nova. Isso. Memes, cara, memes são... Focomodidade é melhor ainda. Cara, memes hoje, a gente pode dizer que é uma ferramenta social poderosíssima. Porém, um caminho sem volta. É, um caminho sem volta. E deixa eu ver o que tem mais aqui de recado, deixa eu ver aqui, Spotify, Telegram, é, é isso. Então, só reforçando, este episódio é o último da temporada de 2019. A gente volta só no finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro do ano que vem, 2020. E deixa eu adiantar pra vocês quais são os assuntos de hoje. Hoje nós vamos falar, claro, a gente já... Ninguém resistiu. A gente vai comentar sobre o anúncio do Resident Evil 3, que pegou todo mundo, entre aspas, de surpresa, né, hoje. Porque ninguém sabia, nossa, será que vou lançar o Resident Evil 3 remake? Oh, que coisa, não. Não, mas foi legal no State of Play a... Ah, bom, enfim, depois a gente vê. Fala isso. É. É, vamos comentar também sobre a repercussão, sobre aquela divulgação daquelas imagens do BevKit do Playstation 5. Vamos comentar também sobre a lista do Metacritic dos 50 jogos mais bem avaliados, os melhores 50 jogos desta década, uma coisa que só acontece a cada 10 anos, por isso que chama década. Ah, aí. Ficou? Não é o fim do século, tá, gente? É da década. É da década. Dez anos, é dez anos. É década, dé... E aproveitando o clima de Natal, nós vamos também comentar sobre um trailer bastante peculiar, de um jogo mais peculiar ainda, que é um simulador de Jesus Cristo. Sim, a gente vai juntar o útil com o agradável e já vou adiantar uma coisa. É bem provável, super provável, que a gente vá falar besteira. Então, se você é o tipo de pessoa que se ofende com piadas envolvendo religião, já fica o aviso aqui que pode sair coisa... pode sair alguma coisa aqui. Aviso de spoiler, inclusive. É, aviso de spoiler, inclusive. Bem lembrado. O protagonista morre no final. É, mas não preocupa não, porque o pós-crédito ele volta. Então, dito isto, o nosso episódio começa... Quando? Agora. Só agora. Não. Uhul. Welcome to your doom. Something tells me I'm not gonna like this. What is a man? Sonic's the name, speeds my game. Let's go. Ha ha ha! Murray me with my money. I am the god of war. Some people fucking see me once. I cut off hands. Nerf this! Merry Christmas, you filthy animal. And a Happy New Year. O Menezes está voltando. Menezes está voltando, já tem data. Ele vai voltar em abril. Abril do ano que vem, ele estará de volta aqui para aterrorizar a nossa história. Dois dias depois do meu aniversário. O sonho do Chelão. O anúncio do jogo veio com a data. Logo de cara. Sim. Tá vendo? Detalhe, a gente sabia que tinha um rumor que estava sendo feito e tarará, tarará. Só que a gente não esperava que eles já fossem jogar na nossa cara. Então, em curto período de tempo, a esperar a data do lançamento do jogo. É, não, sabe o que deu a entender? Que foi o seguinte, o pessoal ficou enchendo tanto o saco para a Capcom fazer o remake do dois, que aí eles falaram assim, beleza, vamos fazer do dois, mas já vamos fazer do três também, que eu sei que esse povo vai pedir. Já aproveitaram a minha mãe. No outro ano a gente já enfia o três na goela desse povo. E digo mais, eu acho que o remake do quatro tá vindo aí de novo. Caramba. Não, mas aí tem que ser um remake, não um remaster. Remaster, todos os outros foram remaster. Eu acho assim, eu acho que do zero ao três, eles poderiam refazer tudo com essa engine nova. E do quatro pra frente, que se dane, porque o jogo já é bonito e tudo mais e tal, e cara, é uma obra-prima o quatro também, então... Não, mas eu acho que dá pra fazer um remake sim, cara, porque as cutscenes envelheceram meio mal já. Hum, eu não acho não, cara. Mas uma coisa interessante é que a Sony resolveu dar uma... no State of Play, deram uma trollada, porque eles anunciaram o Resistance, aí todo mundo ficou assim, ah, puta que pariu, velho, chamaram o Resistance, de repente apaga, fica só re ali, né, re, e começa a passar cenas, então se fica, ué, o que que tá rolando? Mas aí dá aquela trollada básica pra tipo, ah, vamos enganando esse povo aí. É, aí no fim das contas eu resisto em ser só o modo online dele, entendeu? É o modo online, cara. É só o da Capcom que eu fui esperto, ele falou assim, ô, vamos deixar, vamos anunciar só o modo online, mas na verdade é outra coisa. Então, porque há um tempo atrás, pra quem não lembra, foi anunciado esse modo online de Resident Evil. Que não era, velho, todo mundo... Não tava sendo anunciado como modo online, era um jogo online de Resident Evil. Então, é, é, anunciaram, não anunciaram como... Anunciaram como um jogo novo de Resident Evil. E, cara, todo mundo caiu... Cagou, saca. Cara, eu achei até interessante a ideia. É tipo Operation Raccoon City, que ninguém não tá nem aí. Não, não. É tipo... É tipo aquele jogo do Fantasminha que tinha pra Wii. Pra Wii U, aliás. Ah, não, não, não é nem o jogo do... É o minigame do Fantasminha dentro do Nintendo Land. Isso, isso. Exatamente. Aquele game do Fantasminha... Aquele minigame do Nintendo Land. Que é muito bom, inclusive. E aí, eu... Acho que tem o Luigi's Mansion também, não tem? Cara, aí eu pensei assim, velho... Que nada a ver. Esse Resident Evil, que é todo mundo pedindo três e os caras me jogam essa bomba. E aí, foi surpresa. Sabe o que ia ser mais legal? Se a data de lançamento caísse justamente no dia primeiro de abril. Pois é. Putz, tá que pariu. É, gente, pra quem não sabe... A data de lançamento caísse de dois dias, cara. Dois dias só. Isso podia ter jogado isso pro primeiro de abril, ia ser. Mas, sabe, eu faço aniversário dia primeiro de abril. Ah, jura. Até hoje você fica com isso. Que que é a sua história, hein? Eu me formei no dia primeiro de abril. Cara, eu nasci dia primeiro. Entendeu? Não me encerra. Cara, imagina se eu morrer dia primeiro de abril. Que triste. Caralho. Vai ser mentira. Assim como a minha vivência. Mas eu aceito de presente se alguém tiver... Mas, gente, assim, deram uma mudadinha nos visuais, né? É que o visual clássico da Jill é pre-order. Tanto é que o visual clássico da Jill, né? Com a blusinha amarrada toda é pre-order, né? E do Carlos também. Eu vou fazer uma ressalva em relação à mudança da roupa da Jill. É mais sensato. É mais sensato. Se a ideia é mostrar uma coisa, vamos dizer assim, mais realista, ela correndo pra lá e pra cá com tomara que caia, não vai dar certo, né? É. E também tem... E, cara, tem uma parte que... Tem uma das fotos, né? Do rosto da Jill, que... O rosto dos personagens residentivos, eles mudam toda hora. Ela tava a cara da Mila Jovovich. Ah, não. Tem uma imagem dela que ela tá muito parecida com a Mila. Pelo menos eu achei. Mas aí é que tá. Eu, pelo menos, eu tenho... Cara, você falou em Mila Jovovich. Vocês estão sabendo que vai sair filme do Monster Hunter ano que eu tenho com ela? Monster Hunter. Aham. What? Vão ser cinco... E adivinha quem é o diretor? É a cara ruim pra caramba. Paul W.S. Anderson. Também conhecido como... Esposo da Mila Jovovich. Exato. É sempre assim, né? Já viu que ele mesmo dela, da Mila Jovovich, do cabelo de emprego, cara? Ela, caralho, mano, isso que é Resident Evil. O filme tá todo errado. Eu já vi. Muito bom. Não, cara, o primeiro filme é muito bacana. Eu acho ele muito bacana, o primeiro filme. Começa a dar bosta a partir do segundo. Mas, enfim. E o visual do Nemesis tá bem mais... Mais dark, né? Tá um... Ele nem apareceu direito no trailer, mano. Cara, tem a imagem dele no... Aparece-se dele no... Não, tem. Tem, tem, tem. Tem a imagem dele, mas no trailer, assim, que eu queria ver ele, tipo, em ação... Não, foi de longe, não deu pra ver muita coisa, não. É. Mas ele tá com o olhão branco, assim, meio doido, assim... Ah, cara, achei... Vai ser louco, vai ser louco. Ô, 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 Gabriel, eu tô com uma piada na cabeça aqui, eu não consigo encaixar ela. Você me ajuda? Pode falar. Qual que é o filme preferido do Nemesis? É A Culpa é das Estrelas? Eu não consigo encaixar essa piada. Ai, caralho, velho. A Culpa é dos Stores. Meu Deus do céu. Não, o Carlos ganhou o... O Carlos ganhou o permanente do Jaspion. Gente, o Carlos virou o Jaspion, velho. Olha lá, velho. Vocês que são muito novos... Caraca, ele vai sacar... Cosmic Laser? Não, moço, não é que o Nemesis estiver chegando, ele pega lá e ele... Dá, ele é um. Não, mas olha só, olha só. Na hora que terminou lá, mostrou a data, tá? 3 de abril, não sei o quê. A única coisa que veio na minha cabeça, sabe o que foi? Eu virei e falei assim, caraca, vai bater de frente com um cyberpunk mesmo? Puta merda, velho, né? Então, é complicado. Mas aí tem uma... Tem um gap aí de 23 dias até o lançamento de cyberpunk. Ah, dá pra fechar. O único problema... Eu comentei esse detalhe com um amigo meu hoje de tarde, aí ele falou assim... Ah, isso é burrice. Aí eu, ah, cara, não sei não, porque Resident Evil é muito mais consolidado que cyberpunk. Por mais que cyberpunk seja mega hype. Será que Resident Evil não, né? Tem um breath taker, né, cara? Resident Evil vai ser got por 23 dias. Aí depois cyberpunk vai ser por mais... Quase 30 dias. Depois vai sair da Last of Us. Cada um vai ser igual aquela... Eu lembro que tinha um quadro no Faustão que o cara chegava e sentava num trono. Primeiro vem o Resident Evil 3, senta lá no troninho, aí chega o cyberpunk, aí tira o Resident Evil do troninho, aí depois... Aí fica um tempo lá, aí depois chega o The Last of Us 2 e diz, sai daí que esse trono é meu, ô, safado. Sabe o que eu imaginei agora? O Resident Evil e o cyberpunk como aquelas duas mulheres do meme, e o The Last of Us como gatinho, saca? Você disse que ia ser gote! É, mas não esse ano! Ah, muito bom, cara. Esse meme do gato serve pra tudo, cara. Inclusive pode ser a capa desse programa. Eu vou colocar aí na capa, aí só na hora que a pessoa, que o pessoal estiver ouvindo e chegar nessa parte vai entender o contexto do gato lá na capa. Outro gato! Ah, muito bom. Cara, eu tenho... tem memes, assim, que eu salvo, saca? É tipo aquele... Menezes? Corre que o Menezes tá vindo. Nemezes. Os que eu salvo é aquele do... Cara, aqui no Brasil, se você não chama o Menezes de Menezes, você já tá errado. A verdade é essa. Eu salvo aqueles do... o do gato, esse do... Na verdade, os três são de gato, saca? Esse do gato, apontando, né? Eu até sigo ele no Instagram lá, o Smudger Lord. O Smudger Lord, um negócio assim. É o Smudge? É, o Smudge Lord. Aquele do... que é o Tom, saca? O último que eu vi, que é o Hashid da Risada, que é assim, eu pulo a cutscene e começo a bater no chefão, aí todo mundo na entrevista me ouve. E aquele do gato quase gorfando, saca? Não sei. É, tipo, caiu um... tipo, fui tirar um lixo e caiu um monstro no pé, saca? Ai, blá. É, o meme que eu salvo são esses três aí. Ah, é o melhor, velho. O meme de gato é vida. Pois é, Resident Evil 3 estará entre nós a partir do dia 3 de abril do ano que vem. Corre que o Menezes tá chegando. Ao que parece, você vai usar a mesma engine, né? Do 2. Do 2, né? Ah, a Capcom só usa essa engine agora. Depois que ela criou essa engine, ela tá usando pra tudo. Ela usou no Resident 7, usou no Devil May Cry. Ah, eu acho que é dia 3 de abril, porque a Resident Evil 3. Mas se fosse 14 de fevereiro... 14 de fevereiro? Ah, é o Valentine. Ah, é o Valentine. Eu saquei. Eu saquei. Eu saquei. Ah, que bosta de piada. Você não viu o que eu fiz agora. Hã? Ai, ai. Alguém pediu pra ticar o Lucas? Oi? Pode o quê? Ticar o Lucas. Por que eu? Porque ele não gostou da minha piada. Ah. Quem gostou dessa piada, tá... Todo mundo gostou, menos você, cara. Eu não gostei. Então. Então, ao invés de semear a discórdia com piada dos outros, vamos seguir pro próximo tópico aqui da nossa pauta que não existe, que é o seguinte. A pauta que não existe. Nessa última semana, saíram, divulgaram oficialmente as fotos do kit de desenvolvimento do Playstation 5. E uma das coisas que mais chamou a atenção, pelo menos do que o pessoal tava comentando aí no Twitter, Facebook, redes sociais, nas social medias, que eu gosto de chamar desse jeito, é o fato, é a estética do console. O pessoal ficava enfatizando, nossa, mas que troço feio, eu não vou querer isso não. Isso que as pessoas não se focavam no seguinte, cara... É o dev kit, caralho. É o dev kit, não significa que o console, quando lançar, vai ser daquele jeito. O pessoal, nossa senhora, que povo maluco. Gente, pesquisa o dev kit do Playstation 3, que coisa absurda. O negócio é tipo uma mesa de DJ sem os discos, saca? Bem isso mesmo. É enorme, cara, sei lá, o Playstation, cabe uns seis Playstation dentro dele. É, o 3. Agora, eu tava conversando com o Gabriel ontem, off, ele tava contando sobre uma utilidade, que é assim, uma utilidade perfeita pra aquele dev kit, que é o seguinte, por favor, compartilha. Cara, aquele dev kit, ele foi feito pra manter a pizza quentinha, cara. Porque ele tinha um bloco de bebê ali, ó, você encaixa a sua fatia de pizza, já era. E era uma utilidade, poderia lançar o dev kit Gordo Edition, saca? Nossa, velho. Ele já vem com tudo pronto, já é eletrodoméstico com videogame. É. É. Micro-ondas com videogame, forno com videogame. É, 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 que assim, hoje você compra, por exemplo, você compra um Playstation, um Xbox, ah, isso não serve só pra jogar videogame, isso serve pra você assistir Blu-ray, você usar pra acessar Netflix, Amazon, esses negócios, né? Esse não, além disso tudo, ele ainda serve pra poder deixar seu lanche aquecido. Tipo uma fatia de pizza, um sanduíche. É, você faz pão de forma e corta na diagonal, você pode pôr lá também. É, pôr lá também. Bebidas quentes também, tipo um chá, um café, um leite com chocolate, entendeu? Se não der certo com comida, como vestimenta dá uma pantufa da hora esse PS5, não dá? Pantufa? É, que é trem que você coloca o pé assim, saca? Aquecedor de pé. Ah, porque esquenta? É, você pode pôr o pé pra esquentar lá também. Só pra esquentar o pé. Agora pantufa, imagina você andando com aquele trampolimão. Você anda com o negócio daquele pesado. Tô, tó, tó. É, que é aquelas meninas que usavam aquela bota, bota tijolo, tamanho do tijolo, tá ligado? Que tinha 20 centímetros de salto de madeira, aquele negócio que matavam. Não, vocês viram a imagem do DualShock 5? Ou do suposto DualShock 5? Eu vi, porque tem uma telinha nele, né? Cara, vocês lembram do controle que ia ser do Playstation 3, que parecia um bumerangue? Eu lembro. É o Banana Controle. Ele chamava Banana Controle. Caralho, ainda bem que não foi aquilo, gente. Nossa, a graça. É, procurem aí pra vocês verem. Nossa, é muito feio. Ontem a hora que tava... Não, cara, não dá nem pra imaginar segurando esse trem, é muito esquisito. E eu tenho o hábito de guardar meus controles na gaveta, quando eu não tô usando, e não ia caber na minha gaveta aqui, não. Aí, pois é, aí o pessoal falando, nossa, que troço feio, não sei o que... E, cara, o dedo coça pra você responder o cara, o animal não significa que vai lançar desse jeito não, entendeu? Não, mas aqui a gente tá no podcast, cara, a gente pode. O seu imbecil, o seu burro, é deliquite, cara, é pra assistir. Cala, 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 cala. A gente já levou um strike já, não vamos pro dois, não. É, é, pois é. Vai com calma aí. Mas assim, eu... Mas assim, esse questionamento que eu tô enfatizando aqui, eu queria levar em consideração o seguinte, eu queria fazer um questionamento com todo mundo que tá aqui, que é o seguinte. É, o fato do... A estética do console é um fator determinante caso você queira adquiri-lo ou não? Nem um pouco. Cara, eu quero é jogar o jogo, eu não quero ficar admirando a porra do videogame. É. Pra mim, tem que ser funcional. Não, não é um fator decisivo, mas é um fator, digamos assim, que adiciona caso você queira fazer como, sei lá, decoração. Qualquer coisa você... Eu gosto de levar em consideração, ao invés da estética, o tamanho. Se ele for tipo um trambolhão, aí não, aí não rola não. Trambolhão da... O primeiro modelo do Xbox One, aquele lá, não rola não. O bicho é enorme, velho. Cara, o que me faz querer muito mais ter um Play, Play 4, Play 5 do que o Xbox, são os exclusivos do Play, da Sony, do Playstation. Aí, ó, tem... Vai ter aí The Last of Us, a gente acabou de falar aí, ó. É, mas assim, ignorando esse parâmetro aí de jogo. Tô falando só do hardware. Eu não sou o cara que fica muito ligado nessa questão de estética, eu sou mais dos jogos. Os jogos são os que me chamam a atenção. Então, pra mim, é o de menos. Não, eu também. Então, a estética não afeta a sua opinião de compra. Eu caguei. Pode ter o formato de uma berinjela que eu não tô ligando. Isso quer dizer que você colocaria um Zeebo na sua estante? Não, mas o Zeebo é bonito, velho. O Zeebo é bonitinho. O Zeebo, ele parece uma parada do futuro. É. Quer ver? Vamos fazer uma dinâmica rápida aqui. É o seguinte, Felipe, me fala um console que você acha bonito e um que você acha feio. Um que eu acho bonito? Cara, eu acho muito bonito. Fala assim, esse aqui é um enfeite, saco? Tipo, fica na mesa central. É, esse aqui, eu acho que ele vai ficar bonito ali na sala da minha casa. A pessoa chega, olha, nossa, que bonito, tal. Bom, nossa, vocês vão me achar muito tosse, cara. Mas eu acho um visual maravilhoso do Master System 2. Que é aquele, parece uma pirâmide preta com prêmio. Fica assim, pariu. Eu acho bonito ele e o GameCube. Eu acho ele bonitinho, assim. Mas eles são opostos, né? Porque o GameCube parece um brinquedinho. Mas ele é... É um fogãozinho, né? É um fogãozinho. Mas eu acho bonitinho. Agora o Master System 2, eu acho ele bacana. Ele parece um console. O Master System, é, porque tem duas versões. Eu tô vendo aqui, tem uma arredondadinha e tem essa prismática. Cara, essa prismática realmente é legal. É, ela é bonita. Você pode observar aqui a pistola, né? Que aquela Phantom... Phantom? Como é que é o nome da pistola? Não, é o Light Phaser. Light Phaser. Ela segue o mesmo padrão de design do Master System 2. Sabia que o Light Phaser foi totalmente inspirado na pistola Zillion? Uhum. Olha. Igualzinho. Saudades do meu Phantom System. Pois é. E um console que você acha feio? Que eu acho feio? É. Cara, eu acho feiozão, assim, o PlayStation 3 Fetch. O grill. O grill. É, o George Foreman. O George Foreman. É que é mesmo. George Foreman grill mesmo. Eu já vi na internet que um cara pegou uma carcaça de um PS3? Eu vi isso aí. Eu vi isso aí. Ele fez um grill? Ele fez, ele pegou a carcaça desse PS3 Fetch. Mas ele tinha escorredor de gordura? Tinha. Tinha, tinha tudinho. Não é. Ele pegou a carcaça e adaptou, sabe? Ficou da hora. Jonathan, agora eu pergunto aí pra você. Qual que você acha mais bonito? Qual que você acha mais feio? Cara, pior que eu vou concordar em parte com o Felipe, mas eu não vou falar do Master System, eu vou falar do GameCube. Eu achava o GameCube muito fofinho, eu queria muito ter tido um. Mas, infelizmente, eu sempre fui pobre. Não, você pode ter tudo na vida, né? Mas ele tinha um design bonitinho. Eu gostava daquele visualzinho brinquedo dele mesmo. Esse quadradinho. Tinha umas cores bonitas e tal. Em compensação de feio... Bom, tem vários que eu acho meio feio. Um que eu acho feio é o Nintendo 64. O Nintendo 64 eu achava ele muito esquisito. A não ser a versão do Pikachu. A versão do Pikachu era muito bonitinha por causa das coisas, mas eu achava... O Nintendo 64 eu achava legal, porque ele tinha umas versões coloridas, translúcidas. É, as cores eram legais. Aqui no Brasil, ele era até... Tinha até propaganda que era os sabores, né? Ah, tem o Nintendo 64 de uva, garanja, limão... Mas o que eu achava mais feio... E assim, o que eu achava mais feio... E acabou de fugir da minha memória com o que eu achava mais feio. Ah, lembrei. O Wii U. O Wii U é feio pra uma porra. Tão feio que os caras nem botavam na propaganda. Eles colocavam, faziam propaganda do Gamepad, mas não faziam do console. O console, ele é... Pode crer, né, velho? Isso é verdade. Foi o grande erro de... O Wii U, ele é um erro forte de marketing. Não, mas ele não é feio, cara. Eu achei ele bonito. Eu achei ele bonito. Eu também acho. Ele é o Igor. Cara, eu achei ele muito sem graça. Tanto é que ele é tão sem graça que faziam propaganda no Gamepad e não colocavam um console mesmo. Mas é porque o Gamepad era o seu mariz dele, né? Mas, tanto é que isso fez muita gente confundir. Achava que o Gamepad era um addon do Wii, por causa do nome. Puta, foi uma zona que a Nintendo fez. É, não, o anúncio do Wii U foi uma tragédia. Nossa Senhora. Foi a segunda cagada da Nintendo. Nem eu entendi. O pessoal da Nintendo ficou tão empolgado em mostrar a funcionalidade do Gamepad que esqueceram de mostrar o console. É. Gente, isso aqui é o Gamepad, mas tem um com a caixinha preta aqui, ó. Eu, na minha opinião, assim, por mais que o nome fosse massa, assim, aliás, tivesse um porquê, mas eu acho que o nome Wii U foi a grande mancada. É, também foi. Nossa, não, o Wii U foi tão errado. Foi uma merda. Será que o meme que o Wii U é tipo sirene de polícia é só aqui no Brasil ou lá fora até? Mas vamos continuar aqui, pra não perder o fio da minhada aqui. Lucas, um console que você acha bonito e um que você acha feio? Um console que eu acho muito bonito, que são exatamente dois. Um é o que vocês já falaram, que é o Gamecube, né? Que ele é, acho que é um dos mais bonitos, porque ele é todo quadradinho. Mas eu gosto muito também do Playstation 1, o Mini, né? Os linders. O PS1. O PS1 Slim, que ele é pequenininho, é tão fofinho, assim, ele cabe numa... Tão fofinho. Você dá uma abraçadinha com ele na câmera. Ele parece um transformer. Ele parece um transformer. Edu, tem um transformer do Play 1, cara, que é o Optimus. Ah, eu já vi. É muito massa. E é quase o mesmo tamanho do Play 1. Cara, é engraçado, velho, porque você olhando aqui ele com o drive aberto, a profundidade dele é o tamanho do CD, praticamente, um pouquinho maior. É, ele é um discman, velho. Ele é formado discman, com saída de vídeo, basicamente. E qual que você acha mais, qual que você acha mais feio? Ó, o mais feio é claramente o Xbox clássico. O Xbox Primeiro. Nossa, cachotão. Ele é muito feio, misericórdia. As cores eram legais, mas ele era muito... Assim, eu concordo em parte. Ele, eu achava ele até ok. Agora, o controle do Xbox original, que tinha um xizão, assim... Eu ia falar isso também. Puta que pariu. Aquele lá era difícil de aceitar. Eu acho que todo o design do Xbox, a Microsoft tava tentando ali, ele chutou pra um lado, mas... É, aquele negócio que deu primeiro, vamos fazer isso aqui que vai ser legal. Sabe um controle que eu acho bizarrão? Ele é imenso, cara. O do Dreamcast é um controle que eu olhava pra ele e falava assim, rapaz, não rola. Não, eu gostava do controle do Dreamcast. Eu tenho um barco, velho. Eu tenho um barco, um navio e tal, que é igualzinho, cara, o controle do Dreamcast. Ele fica por cima da água, assim, tá, cara? É igualzinho. Seguindo aqui, então. Seguindo, seguindo, seguindo. Gabriel, um que você acha bonito e um que você acha feio. Cara, eu vou com o Lucas no mais feio. Realmente, assim, se for pra puxar... Se bem que eu tô olhando ele aqui agora, cara, ele não é tão feio assim, mas não... Assim, a gente tá falando de consoles populares. Porque tinha aqueles Comodores 64, né? Não, não, mas são muito velhos já. Que é uns negócios bem, bem ultrapassados mesmo. É, assim, dessa leva, assim... Tinha que o quadrado é moderado. Realmente, o Xbox clássico, ele deixa a desejar um pouco mesmo. Mas, em compensação, o que eu acho mais bonito, assim, que eu falo, pô, é bonito. Cara, o Xbox One X é bonito, o Xbox One S também é lindo. Porque eu gosto dessa parada minimalista, esse bloco preto, saca? Ou o bloco branco do S. Eu acho muito bacana, é um negócio assim, que eu acho, pô... Igual, por exemplo, a primeira versão do Play 4, eu prefiro a versão... A versão... Fat do que a Slim. É, eu acho ela mais bonita também, então... Com o logotipo do Homem-Aranha. Com o logotipo do Play 3, né? Não, isso aí é do Play 3, né? É, isso aí é outra coisa. Ah, do Play 3, verdade. Mas eu acho o Xbox original mais carniceiro. E o S e o X, né? Que são da mesma geração, os mais bonitos. É, muito bem. Eu vou junto com os outros dois. O primeiro Xbox, ele realmente... Cara, o bicho era um trambolhão. É, eu cheguei a jogar nele, cara. Ele era muito grande. Ele era tipo... Ele é grandão. Eu já vi ele num... Acho que foi num evento, aí o pessoal coloca pra... Tem aquelas exposição, né? De console, de videogame, dos três. Aí eu vi lá e falei assim, rapaz, ele é grande mesmo. Grandão. Porque assim, a ideia era pra ele ser tipo um... Não, porque a ideia era pra ele ser tipo, assim... Imponente. Não, ter a mesma arquitetura de um PC, né? A ideia era essa. Na época da guerra de consoles do Sony Microsoft, que a Microsoft entrou, em questão de... ele competia com o Xbox, ou... Na época era com o GameCube e o PS2. É, e em questão de desempenho de hardware, ele era realmente o mais poderoso. Depois, em seguida, era o GameCube e em terceiro o PlayStation 2 era o mais fraquinho, assim, por assim dizer. Dessa geração aí do Xbox original, ele era o único videogame capaz de... ter saída de vídeo a 1080i, né? O resto era tudo SD pra baixo. E o mais bonito, eu vou... Vale falar de portátil? Vale, né? Vale, vale, vale. Vale. Eu acho muito bonitinho o Nintendo DS Lite. Nossa, lindo mesmo. O Nintendo DS Lite eu tenho ele até hoje. Eu tenho dois. Tem dois Lites até hoje. Eu considero o Nintendo DS Lite um dos consoles mais bonitinhos que eu já vi. É um que você olha assim, cara, que bonitinho, entendeu? O Ticuti. E assim, ele fechado, você dificilmente vê que ele é um console, entendeu? É, ele encaixava... Ele parece um negócio de maquiagem, sabe? É, ele parece um estojinho de maquiagem, um estojinho de pintura, alguma coisa assim, sabe? Bem discretinho. Nossa, até hoje eu acho ele assim, nossa... Eu acho ele mais bonito até que o 3DS. É, comparado com a versão anterior dele, a FAT dele, que parecia... É, o primeiro do Nintendo DS era... Nossa, o primeiro do Nintendo DS é horroroso. O primeiro do Nintendo DS parecia a nave da Xuxa, mas o DS... E justamente por causa desse design, dessa ergonomia do DS Lite que ele vendeu tanto. Exatamente. E uma pista do Mario Kart DS que é o DS FAT. Aham. Então, então... Então, cara, eu considero como o mais bonito... O mais bonito o Nintendo DS Lite. Cara, sabe qual que eu acho bonitinho? Que eu tenho vontade, assim, realmente de guardar no bolso? É o Game Boy Color, cara. Um que eu tenho uma paixão muito grande é o Advance. Game Boy Advance. O SP, né? Eu tenho até hoje o Game Boy Advance. Tanto é que eu tenho o Game Boy Advance que o meu pai me deu até hoje. Tá aqui na minha mão agora. Meu Game Boy Advance que eu tenho que trocar a tela, tirar a película aqui. Porque eu fui cagado na tela. Fui limpar com álcool isopropílico e... Nossa Senhora, que susto. O que você falou? Uma cagada. Eu fui limpar... Opa, peraí. Não, eu fui limpar a tela. Eu fui limpar a tela, eu passei... Eu entendo que existem pessoas que levam essas coisas pro banheiro pra passar o tempo e tal, mas... Eu fui passar álcool isopropílico na tela pra limpar bonitinho e aí começou a descolar a película polarizadora. Tem que tirar a película antiga e botar uma nova. Eita! Que cagada, hein? É fácil de achar no Mercado Livre. Só falta dinheiro pra fazer. Só que o que mata é o frete, né? Toda vez. O que mata é o frete? Não, mas parece que agora teve um contrato e que reduziram os preços. É, deu um jeito. Eu vou aproveitar e fazer um pacote com a bateria do meu 3DS, que tá morrendo em uma... E o conector da bateria que eu fiz cagada mesmo. O conector da bateria. Eu carrego ele com o dockzinho que vem no 3DS. Ainda bem que o 3DS vem com o dockzinho pra colocar o DS junto. Dock, dock. Dock, dock. Então, seguindo aqui pro nosso... O que tem que tá esse dock meu? Seguindo aqui pro próximo tópico aqui do nosso programa de hoje, vamos falar sobre os 50 melhores jogos da década segundo o Metacritic. Metacritic soltou uma matéria no site deles com um... Mostrando uma relação dos 50 jogos mais bem avaliados desta década. E eu tava vendo aqui mais cedo... Assim, tem algumas surpresas... Tem algumas surpresas e algumas, vamos dizer assim, injustiças também nessa lista. Porque assim, eu vou ler aqui rapidamente os 10 primeiros. Pra poder você... Nesses 10 primeiros vocês já vão ver que tem coisa errada. Aqui, ó. Número 10... Então a gente vai ler os 11 primeiros. É, o número 10. Red Dead Redemption. O primeiro. A avaliação dele no Metacritic é 95. Concorda? Alguém discorda? Alguém discorda? Então prossegue, Chão. Não, assim, pra mim... Red Dead Redemption tinha que estar nessa lista, né? Agora a posição, eu não sei. Mas... Tá. Agora já vem uma coisa que eu fiquei meio cabreiro, assim. Porque eu acho que tinha que ter uma... Tinha que ter uma auditoria nesse negócio. Porque é o seguinte, na nona posição, tá o The Last of Us remasterizado do Playstation 4. E na oitava posição, o The Last of Us do Playstation 3. O mesmo jogo tá duas vezes na lista, ué. É porque é muito bom, cara. É bom demais. Mas tirou a oportunidade de alguém de participar da festa. O cara tem dois convites aí. Então faz a menção honrosa do décimo primeiro, porque é sacanagem, né? Tá. Aí no caso, então, o décimo primeiro aqui, nos top 10, com um asterisco do lado... Tem... O Portal 2. O Portal 2. Aí, finalmente, é um jogo que, na minha opinião, merece muito a nossa lista. Porém, eu acho que, seguindo a linha aí que a gente tá achando estranho, jogar ele no Xbox 360 é uma das piores formas que tem pra jogar Portal 2. Certo? Pois é. Eu joguei no PC, por quê? De todas as versões, a melhor avaliada é do 360. É o what? Não, é porque no PC, assim, você joga com o gráfico melhor, com o frame melhor. No PC existe uma coisa que aumenta o replay, chamado mods. É. Mas continuando aqui, né? Na sétima posição tem o jogo da vida do Gabriel, o saudoso Skyrim. Yeah! Marca aí no bingo, ouvinte, Skyrim. É, se não tivesse aqui... Não, não, mas peraí, peraí, peraí. Peraí, tem o jogo Skyrim pra Xbox 360. O que o Gabriel jogou não foi esse. Foi o de PC, então... Que é melhor. Não, por isso que... Ele é tão melhor que ele nem tá na lista. É, nem tá na lista o de PC. É o concurso, né? Sexta posição, Mass Effect 2. Surpresa. Toma essa. Será mesmo? Será que é surpresa mesmo? Assim, eu joguei o primeiro, excelente. Eu joguei o segundo, mas não finalizei. Até onde eu lembro... Cara, o jogo era espetacular. Era muito bom. A mecânica, assim... Uma evolução do primeiro pro segundo absurda. Mas não posso afirmar. Acho que não seria um jogo pra ser um top 10 da década. Eu creio que não... Poderia ter outro alguém aí. Seguindo aqui, então, na quinta posição, temos o Super Mario Odyssey. Lucas, o que você acha? O único que tem Switch aqui. Eu tô jogando... Eu tô começando... Não, eu também tenho Switch, velho. Como é que você acha que eu acendo a luz da quarta aqui? Porra. Como é que você acha que eu ligo o meu computador aqui? O meu computador, né? Aí é botão, velho. Não, na rede. Comparado... Ah, tá. Eu não terminei de jogar ainda o Mario Odyssey, mas eu, comparado com o outro jogo, né? Que depois vem um pouco mais em cima. Até agora, os dois são bem parecidos, em geral, assim, de qualidade, de novidade, de inovação, diversão também. Aquilo é bem divertido, o Mario Odyssey. Isso. Ó, mas assim, deixa eu te perguntar um negócio. Quando eu joguei Super Mario 64, no Nintendo 64, a primeira vez, ele teve uma coisa pra mim que dificilmente se repetiu depois, que é o fator, uou, sabe? Na hora que eu vi aquele jogo, eu falei assim, caralho, isso aqui é tudo diferente de tudo que eu já vi, que massa. O Mario Odyssey causou isso, não é você? Cara, é difícil fazer comparação. Não, é tipo, a experiência que eu tive até agora com o Mario Odyssey foi mais, tipo... Ó, que legal, que interessante. Não é que... Ó, que coisa absurda, tipo, isso. Ó, que legal, que divertido. Podia ter outro jogo. É, podia. É que, tipo assim, o Mario Odyssey é divertido. Tipo, é aquele negócio que você... Todos os jogos do Mario... A fase do sério passado, você vai ver uma coisa divertida, uma música, um estilo diferente, personagens diferentes, coisas diferentes. É mais nesse sentido do que exatamente... Ó, o que eu vi, que eu vi isso no Mario Galaxy mesmo. No Mario Galaxy, você fica... Ó... Você tem essa sensação de... Mas uma coisa é fato, cara. De um jogo do Mario é ruim. Não, não tem que ser ruim. Não tem. Só quando você não é feito pela Nintendo, tipo Hotel Mario. Você entendeu. Eu vou ter o Mario agora. Eu acho... É... Assim, são jogos super divertidos. É... Eu ia até me perguntar, pô, mas por que que Mario 64 não tá aqui? Aí eu descobri que... Eu lembrei que ele é... Só 10 anos de 90 ainda. Mas a... Beleza, sempre tem novidade e tal, mas não acho que chega a ser uma novidade de... Tipo, não é o melhor jogo da Nintendo. Tem algumas coisas que são muito legais. Não chega a ser uma novidade, tá mais pra uma atualização. Eu não acho que... Assim, não tá dizendo que seja o jogo mais inovador dos últimos 10 anos. É os melhores jogos... É, os mais bem avaliados dos últimos 10 anos. Logo, não é pra... Não é o fator inovação. É, não... É mais... É... É o que o jogo te proporciona. Isso é... É mais o... É mais o geral que vai te proporcionar. O Mario Galaxy me proporcionou mais inovação do que qualquer desses jogos. É igual tipo... Caraca, velho. O filme do Super Mario pode ser uma bosta, mas eu gosto. É. Aí eu já vou parafrasear o nosso amigo Peter Parker no primeiro filme do Homem-Aranha, onde ele vira e fala... E quem disse que isso é problema meu? Mas vamos seguindo aqui, ó. Na quarta posição temos o sucesso espetacular e inacreditável de vendas de GTA V. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Ele não é só o top 10 da década de jogo. Ele é o top 10 de venda desde quando foi lançado, velho. É, desde sempre, velho. Desde quando ele saiu. Ele tá em todas as listras. Se eu abrir esse fim aqui agora e olhar... Não só de jogos, como de qualquer produto cultural, né? Ele é mais rentável que qualquer filme já lançado. Sim. Qualquer filme já lançado. O Mario Galaxy Ultimato é o maior... É a maior bilheteria da história do entretenimento. Cala a boca. O GTA V já pagou o Vingadores quatro vezes. GTA vira assim e fala... Bitch, please. É. Aí na... Você abriu aí a lista na Steam, Gabriel? Eu não... Ele tá em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze... Três, três, quinze, quinze, seis... Não, não tá no top 10. Não adianta. Mas ele tá na vigésima segunda... Ele tá na primeira página. Tá na vigésima segunda colocação. É, é. Do mais rendidos mundialmente. Tá bom. Mas é do momento, né? Então, seguindo aqui na terceira posição, medalha de bronze, tá o nosso querido Horse Simulator, Red Dead Redemption 2. Nossa Simulator. Cara, era muito bom ver... Tá em quarto no momento. Era muito bom ver as lives do Damiano e Damiano fala dele de coisinha, velho. Puta que pariu. Na segunda posição tem o Zelda Bafo Selvagem, Breath of the Wild. Superestimado demais. Não, nem tanto, cara. Ah, é mesmo? Ele é um jogo bom... Mas, assim, mas... Ele é jogo pra... Pra alguns e não pra outros, entendeu? Porque, né... Por que que Horizon não tá nessa lista? É porque Zelda estabeleceu um link entre duas gerações. Então, foi bem... Ai, puta que pariu. Nossa, os caras ficam bafolando na lachadeira aqui. E na primeira posição... Na primeira posição temos... Pra você ver que gráficos não são importantes. O importante é a jogabilidade e a diversão. Eu que eu digo. O melhor jogo da década, segundo o Metacritic, é o Super Mario Galaxy 2 do Wii, de 2010. Eu digo que é o jogo que melhor agradou, assim, todo mundo. É que o Metacritic ia ter que agradar todos os gringos e troianos, né? Parte da inovação. Mas eu tenho uma dúvida aqui. Eu tenho uma dúvida aqui, Xelão. Os cinco primeiros colocados têm a mesma nota do Metacritic. Sim. Qual que é a ordem aí que fala... O critério de desempate, né? Qual que é o critério de desempate, exatamente? Então, aqui na postagem... Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Esses jogos foram os que tiveram as maiores Metascores de todos os tempos, de 2010 até 2019. Os jogos devem ter reviews de pelo menos 15 críticos para se qualificarem para inclusão. Se um jogo foi lançado em múltiplas plataformas, vamos incluir somente a que tiver o maior número de reviews na nossa base de dados. Aí, pá 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 pá. Parte 2... Olha, tem uma parte 2 aqui, ó. Olha, tem uma parte 2 aqui com... Tem uma ordem diferente, ó. Tanto que até na terceira posição tem empatado aqui... Skyrim tem empatado com Minecraft. É. Não pode levar em consideração tudo também, não. É, mas tem aqui, ó. Tem aqui na parte 2. Tem um negócio aqui. Cara, aqui eu tô vendo a cara do Gabriel agora. E aí, Gabriel? O que é que você disse sobre isso, Gabriel? Cara... Tá certo isso? Cara, assim, na dúvida, se você que tá ouvindo aí também tiver nada sobre isso, vai lá no site do Metacritic, vai lá na postagem, porque assim, a postagem é longa. A postagem é longa e tem um monte de coisa aqui. E no meio disso deve estar explicando qual que é o critério de desempate dele. É, ataque games mencionados nos melhores da década, saca? Aí ele tá empatado com Minecraft em terceiro. Na verdade, terceiro do Minecraft, não tem nada no Skyrim, The Witcher tá em quinto, saca? É, porque os dois dividem a terceira posição. Mas se você olhar a nota original, o Minecraft tem 93, e o Skyrim tem 96. Então, continua sendo melhor. Ah, mas tem um monte de coisa aí. Então, eu recomendo que você que está ouvindo aí também, vai lá no site do Metacritic, acessa lá a postagem, que aí tem tudo detalhado lá. É, mas independente do que a crítica fala, deixa aí qual que é o top 10 seu. É, ou faça melhor, entre lá no nosso grupo, no Telegram, e diga qual é o seu top 10 de jogos dessa década. Será que o Super Mario Galaxy é o melhor da galáxia, ou só da Terra? É algo a se discutir. Nossa, vai ser uma odisseia discutir isso. É, mas aí entra naquele mérito do porquê que o Miss Universo só é daqui da Terra. É, você não vê uns alienígenas gostando. É, você não vê, sei lá, você não vê ninguém de Vênus, de Marte, de Plutão, entendeu? Tipo, uma... Até agora, né? Se puder com um peito só, sei lá. É porque a Terra ganha pro W.O., não apareceu os outros concorrentes. Pior que a verdade, bem essa, não ganha pro W.O. Aí, tipo, não chegou a transmissão ainda, saca? Primeira Miss Universo, hein? Olha, não tá competindo lá no passado. Olha, então vamos seguindo aqui pro último tópico do nosso programa de hoje, aproveitando esse clima gostoso de Natal, que eu pessoalmente não gosto muito, é a época do ano que eu menos... que menos me... Que me agrada. Me agrada por motivos pessoais e profissionais, mas vamos lá. Foi recentemente anunciado um jogo que é um simulador de Jesus Cristo, onde você basicamente joga como Jesus de Nazaré, realizando milagres, como fazer cegos voltarem a enxergar, fazer água se transformar em vinho, andando sobre as águas para salvar embarcações em pirim... Pau na peixe da água... É, o milagre da multiplicação dos peixes e tudo mais. Toda aquela história que você que já teve contato com a religião católica já deve ter escutado em algum momento da sua vida. Mas, a ideia de pegar essa história e transformar ela num jogo... A princípio, quando eu ouvi essa notícia, eu falei assim, como é que é? Quer dizer que eu posso ser Jesus? É isso mesmo? Amém! Eu ouvi um amém aí. Cara, agora fica uma dúvida do seguinte. O Felipe já deu spoiler no começo do programa, dizendo que ele morre no final. Mas a minha dúvida é o seguinte. Será... Como será que é a parte dos 40 dias no deserto? É isso que eu fico pensando também. Será que vai ser um cutscene e acabou? É, será que vai ser uma sessão que vai ser tipo um survival ou vai rolar um Battle Royale com o diabo? Será que vai ser crime event igual aquele jogo lá do Ashura? Qual que é o nome? Ashura's Wrath, caralho. Ashura's Wrath. Não, ele já é viajado demais. Nossa, esse é aquele daquele cara que tem quatro braços? Isso. Ele chega a ter nove. Vai ser tipo uma passagem rápida, igual aquela cutscene do Uncharted 3, que ele tá no deserto. Mas é aí que tá. É nessa passagem, pelo menos na Bíblia, que ele é tentado pelo diabo, entendeu? Então não tem como passar. Você vai ter que ver aquele fato acontecendo ali. Aí vai rolar um negócio tipo os jogos da Quantic Dream. Vai aparecer as opções lá, dependendo do que você vai fazer, vai definir o que vai... Tem uma cena dos Simpsons. Aí chega na cena lá que o Judas vai trair ele. Aí vem te beijar e você fala assim, ô, 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 que isso? Why? Aparece o... Aí aparece o Jesus vestido de Stormtrooper, saca? Traitor! Traitor! Com a... Com a... Com a barreta. Com a cruz de luz, tá ligado? Com a cruz de luz, isso. Com a espada do Kylo Ren. Ai, caralho. Ai, que bom. Só que invertida, né? Se que é isso, a espada do Kylo Ren vai ser doente. Não, mas assim, aí eu vi essa notícia, aí eu vi que tinha um trailer, fui assistir o trailer, eu lembrei do Gabriel na hora, eu falei, na hora, eu virei e falei assim, caraca, velho, é um Skyrim de Jesus Cristo. Um Skyrim de Jesus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, que no final do trailer mostra ele, tipo, abrindo a tumba lá, né, onde ele tava enterrado, e a barra de vida dele, recuperando tudinho, sabe? Eu falei, velho, do céu, que coisa... Será que é esse jogo, né? Cara, é estranho, é assim, é estranho, mas chega a ser um pouco até desconfortável, sabe? Mas, assim, será que é uma homenagem? Será que é uma parada séria? É uma parada que, sei lá, tá brigando? Não, assim, o trailer dá a entender que é uma coisa séria. É uma parada séria. Vai pegar passagens e vão adaptar isso pra um videogame. É engraçado, porque no trailer ele não dá... Ele parece que é um gameplay forjado, entendeu? Ele não parece que é um gameplay. É, é todo roteirizado. Uma cinemática meio assustadora, cara. Sei lá. Não, e outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte, você joga em primeira pessoa. Uhum. Aí, gente, é um jogo que você é Jesus Cristo, você joga em primeira pessoa, aí você vê as mãozinhas dele lá fazendo os negócios. Não é FPS, é FPJ, First Person Jesus. Ah, cara, eu sou tentar rodar esse jogo aqui no meu computador aqui só pro milagre mesmo, viu? Porque ele tem... O requisito do sistema dele é muito grande, velho. Pois é, cara, e assim, eu, sinceramente, eu fiquei meio desconfortável. Eu não me sentiria confortável em jogar um jogo onde eu sou Jesus Cristo. Eu também não. Mas é aquela. Porque, assim, uma coisa, uma coisa é assim, igual no Assassin's Creed, porque no Assassin's Creed, se eu não me engano, acho que é no Brotherhood, o Ezio tem uma cena que ele encontra Jesus. Ele encontra Jesus lá. Isso é uma coisa. Agora, você jogar sendo Jesus? Eu não sei, cara. Assim, eu fico com aquela sensação de... Eu fico com a sensação, assim, de... Eu não vou fazer isso porque eu acho que é errado, cara. Eu sou Jesus, cara. Aquela parada. Você sendo ateu ou não, independente da sua crença, da sua religião, é... Você fica intimidado porque é uma, vamos dizer assim, é uma personalidade, é uma pessoa que você respeita de algum jeito. Porque, assim, peraí, John, peraí. Porque uma parada é o seguinte, Jesus, cara, é um lugar que você fala em qualquer canto do mundo, você fala Jesus, a pessoa, pelo menos, já ouviu falar, já sabe o que é. Ou seja, todo mundo, o mundo inteiro, sete bilhões de pessoas conhecem Jesus. Então, a gente sabe que ele tem uma importância na história e tudo mais, mas, pô, a gente meio que acha que é uma afronta a uma crença, entendeu? Por mais que você não acredite... A gente fica intimidado, a gente fica intimidado com isso. Mas, cara, é day one. Não, eu vou falar agora do ponto de vista de uma pessoa, de um ateu que já foi, é... Não fui um grande religioso, mas, enfim... Eu acho válido a questão de ser em primeira pessoa, por quê? Porque se você estivesse vendo Jesus, você estaria controlando Jesus. Eu acho que isso seria mais afrontoso. É, e... Você estaria controlando Jesus. Então, você, sendo Jesus, é ofensivo, mas nem tanto. Só que eu acho válido, porque vai ver aí em tantos outros jogos que utilizam figuras mitológicas, que você pega e você incorpora outras figuras mitológicas e religiosas, por que não você colocar uma figura religiosa atual? É Jesus, não é Maomé. Se fosse Maomé, ia dar merda. Ia dar muita merda e eu explodir a porra da produtora, enfim... Mas... Mas sabe o que eu espero desse jogo? Uma DLC com o Moisés pra abrir o Mar Vermelho, cara. O mínimo. O mínimo, cara. Eu espero Thomas do Trem como... Será, então, que tipo uma DLC do Gênesis seria tipo Minecraft? Você ia construindo o mundo e tal. Fazemos lá. Céu, velho. Ah, isso é assim que... É, aí você vai... Aí você joga até o Apocalipse, entendeu? Ah, enfim... Cara, eu não achei tão afetoso. Eu sou respeito até pra falar, mas eu não achei. Eu não vou comprar pro momento... Não, e detalhe, não é a primeira vez que a gente vê Jesus num videogame. Eu citei, no caso, o... Ah, tem aquele de luta lá. A aparição dele no Assassin's Creed. E tem aquele de luta que a gente comentou. Aquele de luta foi bastante... Aquele de luta é mó da hora, velho. Aqui ele deu treta. Então, mas já deu muita treta. Só uma... Não, eu lembro direitinho, velho, do dia. O Filipe falou assim... Não, olha só. Eu vou ler a sinopse pra vocês. Suas preces foram atendidas. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o cara... Que presença de espírito. Eu lembro direitinho do Filipe falando isso. Agora, posso fazer uma ressalva aqui? O primeiro... Não, só Jesus salva. Agora... Quero ver ele ser do Henrique Cristo. Opa, ele colaba. Nossa, imagina o mod do Henrique Cristo. Aí chega do lado. As Ingridete dançando do lado dele, cantando. Ah, não. Nossa. Aí tá vendo o tanto que é errado fazer um jogo desse? É errado ou é errado? Aí chega o Danilo Gentili com o copo d'água pra ele. Vai, eu tomo o vinho aí, velho. Mas diga aí, qual que é a ressalva que você tá querendo fazer? No trailer que tá na IGN, né? Que é o Official Announcement Trailer. O trailer oficial de anúncios. Deve ser o mesmo que tá na Steam também. Provavelmente. Assim, não é o mesmo link, mas é o mesmo trailer. O primeiro comentário. Cara, eles deram spoiler da história no trailer, cara. Ah, cara. Não, mas assim, deixa eu fazer um... Tem quase mil curtidas o comentário, velho. Deixa eu fazer um comentário aqui também, que é o seguinte. Cara, independente da temática do jogo, assim, na boa, não é um jogo que me atrairia. Poderia ser... Sabe, o jeito que o jogo tá se vendendo, as coisas que você tem que fazer, eu acho que parece ser um jogo chato. Assim, não que a história de Jesus é chata, sabe? Mas eu acho que ele tá se apoiando mais na polêmica do que no gameplay, entendeu? Porque o que o trailer mostrou, cara, sei lá, você vai clicar um botão e vai fazer uma ação, sabe? Não tem um desafio. É, você clicou, tem lá assim, os comandos são o seguinte, aqui você se move e aqui você faz milagre. Pronto. Vai ser tipo o jogo da Telltale, cara. Só que bem mais ruim. Vai ser, tipo, você não... Só que se nem controlar o Jesus... Vai ser um... Cara, talvez role algum processinho lá nos Estados Unidos pra apologia... Ah, não sei, cara. Mas aqui no Brasil, certeza que vai dar ruim. Porque do jeito que esse povo é chato... Ah, filha, os caras vão ficar malucos. O tal do pastor ali ficou mega pistola com o especial de Natal do Porta dos Fundos. Imagina com um jogo desse. Mas o Porta dos Fundos, de uma certa forma, ele satiriza. Agora o jogo, o jogo, ele só tá... É, e até aí, e até então, eles estão sendo bem claros, ó. É um simulador. É um simulador. Ou seja, tudo que tá lá na Bíblia, lá na história, lá, é o que vai ter no jogo. O ano fecha mais agora. Incluindo o spoiler do final, onde ele morre. Tem umas screenshots aqui dele enfrentando um crambunhão, velho. Mas é um negócio muito escabroso, né? Não sei a tentação. Ah, aí eu já... Eu já... Tem a Santa Ceia, tem ele lavando o pé do mendigo aqui. Só que na Santa Ceia, você tem que dividir certinho os pães, assim, pros apóstolos. Ninguém. Aí você chega no Judas, aí tem a opção lá, entregar pão? Sim ou não? Aí você fica na dúvida. Eu sei o que vai acontecer, mas... Os pedidos, sabe? É. Aí tá lá assim, yes, no. Aí embaixo tá lá, trader. Trader! Mas eu quero esperar pra ver. Eu tô interessado mais pela curiosidade. Que eu quero ver como é que vai ser esse negócio. A desenvolvedora chama Simulan. A distribuidora chama. Já fizeram alguma coisa? Não sei, deixa eu dar uma olhada aqui. Já no Simulator, essas coisas, não? Vamos ver. Ah, fez House Flipper. Não, não conheço. Também não conheço. Caraca, vocês não conhecem House Flipper? Não. É... Cooking Simulator, U-Boat, Pank... Ah, o Cooking Simulator eu conheço. Ultimate Fishing Simulator. Esse aqui eu fiquei interessado. Ah, não. Demolition. Vamos. Vamos aguardar. Car Mechanic Simulator é deles também. Ah, esse eu sei qual é. Esse é muito bom. Farm Expert. Mas vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Ou então a próxima missa de domingo. Pra saber como é que vai ser. Cenas dos próximos versículos, né? A próxima missa de domingo. Aproveitando então esse clima aí de Natal, de Ano Novo, aproveitando esse clima de Natal, de fim de ano, final de temporada do nosso podcast, quero desejar um Feliz Natal para todos vocês. E um conselho, que é bebam água, tá? Bebam água, sempre. Até se não estiverem sentindo sede. Porque de todas as coisas que você pode ter na vida, se você puder, pelo menos, ter saúde, foca nisso. Se preocupa em ter saúde, que o resto vem com o tempo. Esse é o meu conselho, esse é o meu, é a minha palavra de fim de ano pra vocês. Nossa, eu fiquei... Caso algum de vocês tiver alguma coisa pra dizer aí pros nossos queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast, a hora é agora, porque a gente só volta agora daqui um mês. Escutem seus pais. Eles podem parecer babacas, mas eles têm razão. Eles sabem o que estão falando. Eles sabem o que estão falando. Não importa se você não vai ganhar um presente que você queria, não sei o que, eles sempre vão fazer o melhor por você. Isso é fato. Perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Felipe hoje tá... O Felipe hoje tá abençoado. É aquele negócio... Quando eu era criança e pedia dois reais pra minha mãe, ela não tinha. Hoje eu sou adulto, eu entendo. Fiquei economizando a cada dois reais. Deixa eu dar meu recado, então. Galera, olha, eu gostaria de agradecer, né, 2019 foi um ano cheio de altos e baixos, assim, sério mesmo, né? Teve coisas muito boas, muito ruins, mas eu pego emprestado um pouco das palavras do Xelão. Eu acho que chegando no final do ano com saúde, eu acho que é a melhor coisa, sabe? O resto a gente corre atrás, se você perdeu o seu videogame, perdeu o seu save, aí você joga de novo, mas só de você ter a força de poder fazer isso é o que importa. Então, assim, eu desejo a todos vocês, queridos amigos e ouvintes, um excelente 2020 aí, boas festas de fim de ano, pra quem comemora ou não comemora o Natal, né? Fica o meu desejo de felicidades aí pra essas festas. E, no mais, me desculpem caso eu tenha falado alguma besteira, provavelmente eu falei. A gente tem que também perdoar os pecados, né? Eu falo, todo mundo fala. Perdoai-nos. Nós não sabemos o que falar. Perdoai-nos. Às vezes a gente exagera, dá um hate aí desgramado, mas a gente gosta muito desse ambiente de compartilhar com amigos, e não só os amigos que estão aqui no podcast, mas os nossos amigos ouvintes também. Essa paixão que a gente tem por jogos, por entretenimento, por essa cultura pop que a gente tanto gosta. Então, muito obrigado por nos acompanhar também. Nossa, que lindo. Foi bacana, hein? Palmas profundas. Escorreu até uma lágrima aqui. Mas acho que foi um cisco que caiu aqui. Então, eu gostaria que... Gostaria de repetir tudo que... Estou embolando tudo agora. O cara enrola na apresentação. O cara enrola na finalização. O cara enrola na finalização. Eu enrola, gente. Meu Deus. Eu tô... Sabe o que é isso? É sono. Sono. É isso. Esse ano foi um ano... O sono. Ele dormiu no programa. Eu dormi. Não, isso foi ano passado. Um dos meus três programas. Ô, Lucas, vai ter sono assim lá na China, velho. Né? Foi um ano... Foi um ano pra mim bastante cheio. Bastante... Três mil coisas. Bastante... Mas foi um ano de altos e baixos. Com coisas boas, coisas ruins. Como todo ano vai ser. A gente tem que saber lidar com nossas... Com as nossas dificuldades. Com os problemas que a gente tem. Com nossas alegrias também. E é isso, né? Eu gosto de repetir tudo, falar tudo que o Felipe falou. Vocês estão certos nesse sentido. Então a gente tem que aproveitar nosso... Agora o nosso final de ano pra descansar um pouquinho também, né? Como pegar um treino pra aproveitar nossa família, nossos pais. Entender o sentido do Natal. E é isso. Não tenho muita coisa pra falar. Eu só quero... Se eu quero dizer que é um... É... Dar um... Fazer a minha palavra final. É um beijos e queijos pra... Pra todo mundo. Pra esse Natal. Muito queijo. Porque esse Natal tem época de queijo. Queijo reino. Eu adoro queijo reino. É... Mas... É isso. Não tenho tanta coisa pra falar. Não sou tanta coisa pra falar. Nossa, eu não tenho nada pra falar. Você falou pra caralho. Enfim, pode. É, falou pra caralho. Normal, mas... Eu fico nervoso. Aí fica Danilo. Eu sei. Eu fico ansioso. Aí começa a falar, fala, 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 fala. Deixa eu falar, demônio. Pode falar. Vai, caralho. Meu Deus. Calma, 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 calado. Eu fui só pela piada, tá? Enfim. Eu deixei passar uma aqui. Eu gostaria, então, de falar que esse ano de 2019 foi muito melhor pra mim do que os dois, três últimos anteriores. Foram um inferno. Qualquer coisa que aconteceu nesse último ano foi muito melhor do que aconteceu antigamente. Eu consegui alcançar alguns sonhos que eu tava correndo atrás. Não consegui alcançar outros. Mas isso não é motivo pra eu desistir. E também não é motivo pra você, amigo, ouvinte, querido ouvinte do Blastcast. Então, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, corra atrás dele, cara. Faça o possível e o impossível pra conseguir chegar a alcançar os seus sonhos, se você acha que vale a pena correr atrás deles. Não tenha medo da mudança. Mudanças são assustadoras. Fazem a gente querer desistir. Mas, se você tiver perseverança, se você tiver um bom planejamento, se você tiver engajamento, você vai conseguir alcançar tudo que você quiser fazer. Eu também gostaria de dizer também que nesses últimos anos o mundo tá sofrendo muito com a desinformação, tá sofrendo muito com informações falsas e tá sofrendo muito com a ignorância. Então, eu peço pra vocês, o Chelão pediu pra vocês tomarem água. Eu peço pra vocês leiam. Se vocês veem uma notícia que parece muito absurda, que parece muito estranha, procurem ler. Procurem se informar. Desconfie sempre. Gente, sério, uma introdução em um artigo científico chulé é o suficiente pra você conseguir saber do que aquele assunto tá falando, saber se informar sobre alguma coisa. Então, gente, usem essa ferramenta maravilhosa que vocês têm lá. Vocês estão ouvindo um podcast, cara, um áudio gravado por quatro, cinco caboclos aqui nos seus quartos escuros, espalhados pelo país todo, até pelo mundo. Você tá conseguindo adquirir informação. Aproveita isso que tá aí contigo. Corre atrás. Saiba se informar. Porque um grande sábio já disse, vários sábios já disseram que a pena é mais forte que a espada. E que, né, isso quer dizer que a informação é muito mais forte. Ter conhecimento é ter poder. Então, por favor, galera, vamos se informar, vamos aprender. Você não precisa ser especialista em tudo. É só ler um pouquinho pra se informar. A gente tá cheio de especialista de porra nenhuma aí no mundo. Então, você não precisa ser especialista. Você só precisa saber desconfiar e aprender. Porque aprendendo, tendo conhecimento, você vai ganhar o mundo. E o mundo vai ganhar muito mais com você. Rapaz, tá um verdadeiro coach esse menino. Baixou o professor em mim agora. Não, a galinha não é pequena. Não, a galinha é pequena porque a pena... A pena da galinha... Puta merda. Que chapolim. Baixou o chapolim. Então é isso, gente. A gente... Excepcionalmente dessa vez, eu não vou dizer a gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no ano que vem. Então, um beijo pra quem é de beijo. Um abraço pra quem é de abraço. Um feliz Natal. Um feliz Ano Novo. Bebam água. É muito importante. Eu sei o que eu estou falando. Então, acredite. Confie no tio Chelão. Eu sei o que eu estou dizendo. Então, feliz Natal. Feliz Ano Novo. E a gente se vê no ano que vem. Tchau pra vocês. Ouçam seus pais. Um beijo pra vocês. Falou, galera. Um abraço pro Tiago, que não tava aqui, mas... É, abraço, perna. Tchau, tchau. Um beijo e um queijo aí. Um beijo pro Tiago. Um beijo pro Tiago. Um beijo pro Tiago. E depois não esquece de comer o resto do peru de Natal. Peru com pão, pão com peru, peru com peru, peru e peru. Ah, isso... Aí você gosta, hein? Será que tá mais vantajoso comer peru do que carne? Porque a carne tá a hora da morte, né? Essa risada do Lucas, velho, eu não conheço. Essa risada não foi minha, não. Lógico que é, velho. Você riu o podcast inteiro desse jeito. Ah, é, é. Ninguém riu? Não, essa final foi diferente. Foi minha. Foi mais... Nossa, foi o final do Blastcast mais motivacional da história. É. Foi. Tem que ser esse podcast. Foi um Blast Coach. O podcast, é. O coachcast. O coachcast. Tchau, Craig. Até ano que vem. Tchau, Craig. Tchau, Craig. Tchau, Craig. Obrigado.